O meu barco eu deixei na praia Pescador de homens insistir em me chamar Tão fraco, tão pequeno eu te seguirei Mesmo sem nada pra te dar Posso ouvir tua voz me perguntando Tu me amas mais que a tudo e todos Eu bem sei que sou tão pecador Eu sei que te neguei Mas o amor é bem maior Maior que minha fraqueza Que minha inconstância Ele é maior que todo medo E por amor eu digo sim Apacentarei Escancar o teu coração Pega ele pra ele, vai Abra as portas do meu coração Sem medo Pois minha rocha é seu Já não posso buscar outro mar Só tuas palavras são De vida eterna Abra as portas do meu coração Sem medo Sem medo Sem medo Já não posso buscar outro mar Se tuas palavras são De vida eterna Se tuas palavras são Se tuas palavras são Se tuas palavras são E por amor E por amor eu digo sim E por amor eu digo sim Apacentarei Os teus Abra as portas do meu coração Sem medo Sem medo Sem medo Pois minha rocha é seu Já não posso buscar outro mar Se tuas palavras são De vida eterna Abra as portas do meu coração Se tuas palavras são Se tuas palavras são Se tuas palavras são De vida eterna Se tuas palavras são Se tuas palavras são Se tuas palavras são De vida eterna E abandone o teu barco Se abandone É tempo de seguir o Senhor É tempo de tomar De dar promessas definitivas É tempo de pegar o seu coração E desejar pra sempre viver pra Ele